Pai Obrigado Pai querido, querido Pai Tu mereces mais que uma cantiga Mereces mais que um obrigado, podes crer E por muitas coisas que eu te diga Ainda é pouco para eu te agradecer Obrigado meu bom companheiro Por os meus passos ter seguido bem de perto Obrigado amigo verdadeiro Pio as palavras sempre no momento certo Pai, tudo que aprendi a vida foi contigo Hoje sempre, sempre o meu maior amigo Meu irmão, meu companheiro e muito mais Pai, é que eu tenho tudo que hoje eu sou Pai, tudo que eu tenho tudo que hoje eu sou Porque, sempre o meuiale de 14 milyon Pai, tudo que eu tenho tudo que eu tenho Pai, tudo que eu tenho e tenha Porque, sempre o meu какие duty